E aí pessoal bom dia bom dia você que faz parte da família do canal Gold pot e bom dia você que porventura está chegando agora em nosso canal não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações do Sininho para você ficar por dentro de todas as dicas e todas oportunidades galera dia de hoje segunda-feira dia de gravar vídeo dia de trazer novas oportunidades de investimento a semana começa né dia 3 do 4 ano de 2023 com mais um mega lançamento para a gente aqui no canal site sendo lançado hoje e o senhor Gold pot está falando da Grum Mori galerinha eu achei esse projeto aqui muito interessante e resolvi fazer mais um aporte aí em sites de investimento mesmo porque ele está começando hoje e a possibilidade de ganhos são muito grandes né galerinha quando a gente pega um projeto no start quando ele tá começando nós estamos falando da da Grum Mori tá o PDF deles que ele que está disponível é em inglês então eu vou passar para vocês aqui algumas coisas mas eu vou focar na parte dos ganhos tá investimento mínimo 49 dólares ok a partir de 49 dólares rendimento eu achei muito sustentável ok são um de um a dois por cento ao dia com duração de 180 dias então é top rendimento sustentável dá para gente aplicar nossa estratégia e eu comecei com um depósito mínimo de 50 dólares para gente conhecer o projeto e começar gerar conteúdo para vocês além do mais parece que eles têm aqui venda de franquia a partir de 25 mil dólares ok com recompensas extras foi o que eu consegui entender aqui pelo PDF eles têm aqui um ganho de referências até o décimo nível isso é muito bom para quem gosta de fazer indicações né você consegue construir uma rede de ganhos muito interessante eles falam aqui sobre o ecossistema deles ó e o mapeamento do site e vamos lá isso aqui é mega projeto mega site hein galerinha esses sites que vem com essa rentabilidade sustentável costumam durar muito tempo e dá para gente fazer muito juros composto dentro desses projetos né então estamos falando da Grum Mori eu vou mostrar para vocês agora como se cadastrar na Grum vamos ser hoje pode fechar aqui o PDF vou abrir aqui esse navegador onde eu deixei você vai clicar no link oficial do canal GoldPot que está na descrição do vídeo você vai ser direcionado aqui para Grum Mori ok você vai colocar seu nome seu e-mail e-mail verdadeiro hein galera por favor e-mail que você tenha acesso porque no final do processo de cadastro eles vão enviar a tua senha e teu login pro e-mail ok você vai selecionar o país da onde você vem olha aí você vai selecionar o nosso caso aqui é Brasil ok automaticamente aparece aqui já o código diária do seu país e você coloca um telefone telefone válido ok coloca o seu telefone mesmo e uma senha de login clique em aceitar os termos e clica no botão sign up pronto feito isso galerinha ele vai gerar um login id um número de id para vocês com a sua senha você vai continuar o processo eles vão enviar lá para o seu e-mail ok preste atenção nesse detalhe e aí você já vai estar cadastrado igual ao senhor GoldPot aqui na Grum então na Grum Mori galerinha o site aqui é bem bonito gostei demais do site seu GoldPot já está com plano ativo aqui ó aqui nas últimas transações já aparece o meu depósito olha aí 50 dólares eu vou mostrar para vocês em detalhes já aparece meu plano ativo aqui aqui apto a receber rendimentos diários nós temos uma dashboard aqui muito bem feita achei bacana a gente clica aqui ó ele dá uma atualizada nós temos aqui o alete steak ganhos e reportes reportes e as transações ok então vamos explicar aqui primeira parte da Wallet você clicando em Wallet você vai ter acesso ao botão de depósito de depósito e a transferência de fundos eu achei legal isso aqui porque caso você tem amigos aí dentro do site querendo se ativar e você já tenha saldo você pode transferir direto para a conta do seu amigo sem pagar taxas aí de blockchain ok galerinha isso é muito interessante então como é que faz o depósito clica no botão depósito olha aí vai aparecer aqui a sua sua carteira de depósito a minha está zerada porque eu já tive meu plano né mas abaixo aparece aqui ó as redes da qual as moedas que você pode depositar então vamos clicar em cima o sdt doge ethereum bitcoin tron litecoin e xrp né aqui você coloca o valor olha aí 50 ou 500 ou 5000 e aí vai pela sua vontade clique em adicionar fundos olha lá ele vai gerar uma carteira para a gente enviar o nosso depósito ok galerinha olha aí ó gerou um qr code olha que top né e gerou uma carteira de pagamento o ok e a gente tem uma hora para fazer o pagamento então é tempo suficiente para a gente fazer o envio aqui para grum e começar a lucrar ok galerinha vamos aqui na parte de steak porque depois que você fizer o seu depósito você vai vir aqui ó em steak maio white wallet olha aí ó ok o seu fundo né a seu a seu fundo de depósito vai estar aqui ó como ao meu aqui ó já está investido total investido 50 ok o seu saldo vai estar aqui em depósito e você vai descer aqui embaixo aqui é para fazer ativação do seu plano vai clicar aqui referente ao valor do seu depósito vai ativar o seu id ou de outra pessoa dá para você fazer ativação de outros membros presta atenção aqui coloca a quantidade e clica em steak agora pronto galerinha você já vai estar apto a receber rendimento todos os dias aqui nós vamos ter também uma quer ver que é em steak tem o reporte ó para vocês ver o investimento do seu gold pot aqui está 50 dólares ó ativo 50 dólares ok logo abaixo ganhos então nós temos aqui ganhos de rendimento ganhos de referência bônus da empresa dá para a gente acompanhar aqui tá tudo por aqui reports olha aí é do do transações ó se a gente clicar em cima vai aparecer o meu depósito e a minha compra ok tá aqui ó o histórico feito hoje vamos mais abaixo time que é o as indicações diretas retirada muito interessante retirar ganhos ó a gente vai clicar aqui vai abrir aqui que o mínimo de taxa de retirada é 25 dólares tem taxa de retirada como todo site tem e a gente vai pedir para eles enviar o código de retirada para o nosso e-mail galerinha ok tá vendo aí a necessidade do e-mail verdadeiro a gente clica eles vão enviar uma senha lá para o nosso e-mail ok e a gente vai fazer a retirada não tem dia aqui ó tá aqui todos os dias podem fazer retiradas achei bacana suporte olha que legal dá para abrir ticket aqui por dentro do site e sete que a gente vai salvar nossas carteiras mais tarde ok ela dá para colocar google authenticator trocar a nossa senha e também dá para gente ali fazer nossas coisinhas no perfil salvar carteira enfim todas as coisas que o site necessita grum morrer galerinha vocês vão ouvir falar muito desse site aqui no canal gol de pote e o vídeo era esse vídeo de apresentação vídeo de chamada geral link de cadastro na descrição do vídeo vem com seu gol de pote vamos ganhar dinheiro galerinha mudar de vida e ser feliz pessoal fiquem todos com deus e até o próximo vídeo